Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal Física na Teia, rumo ao Enem 2017. Primeiro exercício que caiu no Enem 2016, o exercício diz o seguinte. Um carro, um automóvel, ele vinha com velocidade constante, sempre de V0. Chegou a um determinado ponto, ele começou a brecar, ele viu um obstáculo lá na frente e começou a brecar. Foi brecando, brecando, brecando até parar. Então ele teve dois tipos de movimento, o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Movimento aqui, retargado, porque ele foi brecando. Dá uma olhadinha aqui na lousa para você ver. Então, vamos resolver duas, em duas etapas, etapa A e etapa B. Na primeira etapa, movimento uniforme. O que caracteriza o movimento uniforme? O movimento uniforme, ele tem velocidade constante e tem que ser diferente de zero. Nessa etapa, ele veio com o V0 todo o trajeto, um trajeto que eu chamei de D1. Então, nós temos um gráfico da velocidade em função do deslocamento. Ele foi todo o tempo, todo o tempo do deslocamento com velocidade de V0 e deslocou D1. Simples assim. Já na segunda etapa, que eu chamei de B, o movimento é uniformemente variado. Então, o que caracteriza? Aceleração constante e diferente de zero. Aqui, velocidade constante e diferente de zero. Aqui, aceleração constante e diferente de zero. A velocidade aqui é constante e aqui é na varia. Aqui, quem é constante é a aceleração. Eu vou usar torrente L, equação de torrente L. torrente L. Pessoal, é só um minimônio. Ou, se você preferir, vovô e vovó mais duas amigas e um triângulo sexual. Você que escolhe qual você quer. Mas essa daqui é a equação de torrente L. Não tem tempo no enunciado, não perca tempo. Usa torrente L. Não tem tempo, não perca tempo. Use torrente L. Aí, eu peguei V quadrado, V zero quadrado, menos. Por que menos? Porque ele está brecando. Se ele está brecando, está desacelerando. A gente usa um sinal negativo para explicar isso. Para dar o significado de desaceleração. 2A e o deslocamento dele, que ele está percorrendo. Tirando a raiz, V igual a raiz de V zero quadrado, menos 2A. Pessoal, olha para essa função aqui. É uma função do segundo grau. Mas, cuidado. Função do segundo grau gráfica é uma parábola. Mas, a gente está acostumado com parábola em torno do eixo vertical. Essa parábola é em torno do eixo horizontal. É em torno do eixo D. Do eixo horizontal. Pessoal, como é negativo aqui, preste atenção. A duplacidade D é para dentro e não para fora. Forma um arco de parábola. Então, essa é a grande sacada desse exercício. Porque o aluno fala movimento uniforme de variável, aceleração constante. Então, aqui é uma reta até que ele atinja a velocidade zero. Mas, isso é quando o eixo é do tempo. E não quando o eixo é da posição, quando é da distância. Quando o eixo é da distância, tome cuidado. Equação de torrentiérgica. Não tem tempo, não perca tempo. Use torrentiérgica. E aí, você tem aqui uma parábola em torno do eixo horizontal. No caso aqui, da distância. Então, esse exercício aqui, pegou muita gente, né? Porque a gente está acostumado, a gente vê mais, com maior frequência, o eixo horizontal sendo do tempo. E não do deslocamento. Geralmente, a velocidade é do tempo. Geralmente, a velocidade é do tempo. Essa é a velocidade por deslocamento. Tome muito cuidado com isso. Se liga nisso. Ok? Combinado? Galera, vou deixar aí meus agradecimentos. Se gostou, clique no joinha. Dá um like. Compartilhe. Passa com amigo, com amiga, com namorado, com namorada, com tia, com primo. Sei lá. Faça para todo mundo. Divulga, né? Conhecimento não é para ser guardado, é para ser espalhado, divulgado. Quanto mais você ensina, mais você aprende, né? A melhor maneira de aprender é ensinando. Não tem outra melhor. A melhor maneira de aprender é ensinando. Quanto mais gente estiver estudando, compartilhando, melhor será o mundo. Melhor serão o nosso país, melhor serão as pessoas. Forte abraço, beijo no coração. Valeu. Até mais.